Música É rapaziada, eu tô bravo Vocês viram? É mano, eu tô bravo Ó, ó, tá vendo? Rapaziada, tô aqui assistindo a live do Aruan Eu já dei um salve aqui E mano, esse vídeo começou assim Rapaziada, é o seguinte mano Hoje eu estou muito bravo porque eu acabei de descobrir Que a minha irmã está Namorando Sem eu saber, tá ligado? Namorando escondido de mim, eu não admito isso Tá ligado? Então, hoje eu vou gravar Esse vídeo pra vocês pra ver se isso realmente é verdade Eu tava assistindo agora mano A live do Aruan, tá ligado? Aqueles cortes do Aruan Até nesse vídeo aqui, ó Deixando pausado no momento certinho Desse rapazinho zanela Esse... Ah, até despausou o vídeo Mano, aí beleza Eu tava assistindo essa live do Aruan E eu fui ver se o Aruan Estava fazendo live nesse exato momento E ele está Eu mandei no chat no exato momento aqui, ó Ó, tá vendo aqui rapaziada? Ó, Léo da Horte O que aconteceu? Vou explicar certinho pra vocês Eu estava vendo essa live aqui Que tava falando do Zanela com a minha irmã Aí beleza, a gente vai ver essa parte Só pra vocês entenderem Eu vi que ele tava fazendo a live na hora E o que eu fiz? Comentei no chat Falei, ah rapaziada O Aruan tava lá e tal na casa Falei, mano, ele ficou muito louco E mano, foi mó da hora Beleza Aí rapaziada Eu comentei no chat assim também Aruan, eu estava vendo nas suas lives Que você se encontrou com a minha irmã E viu que ela tava usando uma aliança Que história é essa? Mano, olha isso aqui Vem cá! Senta aqui, viado Eu tô gravando um vídeo que a Aruan Viu minha irmã namorando E ela não contou pra mim? Que isso? Como assim? Namorando com o quê? Namorando com esse... Emiliante aqui, ó Esse menino Zanela Esse aí não vai pegar de pancada? É esse mesmo Ó, quer ver? Mano, eu vou parar a câmera aqui, rapaziada Que eu quero ver o que vocês veem junto comigo Onde você tava, véi? Mano, esse vídeo tão do nada Que eu e Coronado iam na academia agora A câmera não cabe aqui, meu Deus Ela cabia até ontem Acabeu Foi Pô, obrigado, senta aqui O que aconteceu? A gente só tem um fone, mano Ela vai ter que ouvir de dois Como? Deixa eu tentar aumentar tudo aqui Você vira pra lá e encosta na sua orelha assim Olha aí, ouve? Isso Mano, quer ver? Ó, eu quero ouvir junto com a rapaziada aqui Eu vou soltar o play Eu vou ligar pro Aruan agora Você não tá entendendo? Ao vivo assim? Aham, ele tá ao vivo agora Eu não tô ouvindo nada Pera aí, o que que é isso? Tá preocupado? Ah, aqui Ó Viu? Eu também fiquei preocupado Isso aí, ó É a aliança Dá um zoom, editor Mano, isso aqui é o reagindo do Aruan É? É? E, rapaziada, mano Eu vou pegar minha irmã muito no flagra Muito Porque hoje à noite ela vai vir aqui em casa Então, mano Eu vou pegar ela no pulo No pulo Isso aqui é o reagindo, a readição A readição Reagindo, a readição Ó o anel aqui Ó o anel aqui, ele falou Mas sua irmã também tá com anel desse? Então é isso que eu vou ter que ver Nossa, mas ele usou uns 50 anel também Rapaz, você erregou de anel Que foi, mano? Que é isso, cara? Pera aí, isso aqui é o vídeo do... Eu amo o amigo x9 do caralho Você, hein, Zanella? É Mano, isso aqui é a reação Tipo do... Do vídeo do Zanella Com o meu parceiro João Caetano Tá ligado? Salve, João Caetano O Zanella, rapaziada Tá gravando com o João Caetano Eu vou aparecer um dia na casa do João Caetano, mano Vou pegar esse Zanella Vou espionar ele Pra ver o que ele anda fazendo lá Pense que não Ó Isso se o João Caetano deixar ele me convidar pra ir na casa dele Que ele nunca me convidou Me convida, filho Quero ir lá Quero pegar o Zanella de pancada Aí, beleza, beleza Vim aqui na outra aba Que ele tá fazendo a live online Cadê, ó? Ó Ó, aqui tá, ó Léo, liga pro Aruan Mano, tá vendo? Eu tinha comentado lá em cima Porque o chat já desceu tudo E o que aconteceu? Se liga nessa parte Meu Deus, o Léo tá no chat Viu? Meu Deus, ela tá no chat Tenta ouvir aqui Vira, Léo, folhinho Você deixa eu ouvir, né? Ó, folhinho Ouve Muitas... Ouve, alguém Léo, para, 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 Léo Tá ouvindo? Para, Léo Ó Aruan ficou muito louco na casa do... Cala a boca Foi isso que eu falei Tipo, mano, eu comprei o que é normal, tá ligado? Isso, mano, eu tava... Rapaziada, eu falei Aruan, você ficou muito louco na casa do Lago E tipo assim, só Mano, eu aproveitei que ele tava online E que eu falei assim Mano, eu tava vendo o seu vídeo Que você falou que minha irmã tá namorando Olha o que ele fala Eu não tô ouvindo Olha a história da minha irmã Na live NOOOOOO Tô com uma cara, hein, cara Aproveitando que você tá aqui na live Ó, aproveitando que você tá aqui na live Ó Vou cortar o cabelo Aonde você também corta Aí, viu? Ó Deve ser massa lá, deve ser bom, né? Ó Quem que eu encontro lá, Léo? Sua irmã Viu? E adivinha Tava ela, sua mãe e seu pai Viu? Tinha uma coisa diferente no dedo dela Eu acho que eu deveria prestar um pouco mais atenção na guerreira, tá? Viu? Para, 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 para Caralho, velho Sua irmã tá namorando E você nem sabe Ela escondeu do seu namoro Rapaziada, minha irmã está namorando escondido de mim, mano Lembra quando você foi buscar ela na escola Que aquele papinho de aliança era da amiga dela? Mano Foi o golpe do golpe O golpe Golpe mais golpeado Eu não vou mostrar o que ele falou de novo Se você quiser achar a live do Aron, mano Eu acho que vai ter os cortes e tudo mais E, velho Assista a live, mano Que eu realmente comento Vai aparecer tudo bonitinho para vocês lá Só que agora, mano Agora chegou o momento certo Que eu vou adiantar a live lá no final E eu vou ligar para o Aron Ao vivo, hein? Mano, o Aron tá ao vivo agora, rapaziada Eu vou mandar aqui no chat Pera aí Vou mandar no chat aqui, ó Eu não sei se você é seu, né? Mandei, ô Cadê? Eu vou, eu vou Cadê? Eu vou, eu vou Não tem problema Não tem problema, Renate Vou ter que ligar Eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo Agora Tá aparecendo um amigo Mano, olha o chat como vai ficar louco, velho Todo mundo falando Olha o Aron Olha as prezepadas Ele tá na live ainda Tem um delayzinho Deixa Deixa o povo ver Mano, olha o chat, velho Mano Eu já tô aqui com a macota Agora que eu comecei o vídeo Depois o Aron vai reagir a esse vídeo Vão mesmo Depois o Aron vai reagir a esse vídeo A Dani falou Sua sala frária Você está mentindo Estranho, sala frária Mano, eu vou ligar Para o Aron Olha ele lendo o chat Olha ele lendo o chat Ele não tá lendo o desgramado Meu chat Não dá nem mais tempo Só liga, só liga Mano, eu vou ligar Eu lembro do meu chat Todo mundo liga, liga, liga Vou ligar Eu vou ligar Não vou sossegar Ele tá falando Me sossegar Mano, ele tá em live Sossega Mas é sério Ele olhando o celular Eu vou ligar agora Liga, Léo Tô ligando, tô ligando Tô ligando Tô ligando Atende que tá tocando pra você aí Ele tá olhando pro celular Não tá me atendendo Aruami Atende Tá complicado Tá complicado Alô 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 Eu estou te ligando Para falar com você Pode falar com você Olha, peraí que eu vou desligar o telefone aqui Porque eu tô te ouvindo na live Tô te ouvindo no celular Eu não tô bugando Olha, é o seguinte Eu estava vendo o seu vídeo Deixa eu dar pausa na sua live Porque você tá falando duas vezes Seguinte Estou gravando um grande vídeo aqui agora Descobri que minha irmã estava namorando Sem eu saber Porque, mano, eu achei sua live E você conta que ela tá namorando Você encontrou ela lá no barbeiro E ela tá de aliança Ela não me contou nada E me explica isso aí É verdade ou não é Eu tô te ligando pra isso Não, filho Vai, desenrola Solta a língua O que você sabe que eu não sei Solta a real, real mesmo Solta a real, real mesmo Quero saber de tudo Você sabe que eu não minto Não, não quer Por isso mesmo que eu tô te ligando Maravilha A sua irmã não tá namorando Não, tô brincando, tô brincando Ó O que que aconteceu? Hã? Não, eu antes de ontem Fui lá, ó Você tá me vendo na live Eu fui lá e fui escabido Aham Escabido Aí, do nada Entrou, mostrou Eu vou te passar um feedback certinho Nada entrou a tinta Não me esconda nada, Luan Não tô escondendo Eu juro por Deus Eu juro pela minha avó Hã? Entrou a tinta Entrou sua mãe E entrou um menino Eu não sei quem que é o menino É meu irmão Ele foi cortar cabelo Isso Aí ela foi até fazer um vídeo sobre isso Aham Aí depois entrou o seu pai Hã Aí, tipo assim Eu já tenho meio de uma intimidade com o seu pai A gente foi conversar E do nada A Letícia veio Conversar junto comigo Hã Eu falei, olha Eu acho que você já tá mostrando já faz tempo Ela deu um sorrisinho Caralho Olhou pra mim e ficou de costa Mano, uma vez eu fui na escola da minha irmã E ela tava usando uma aliança E ela falou que era da amiga dela Mas em qual mão? A da esquerda ou da direita? Foi na direita Sei lá, deixa eu ver como Na direita Na direita? Ou da esquerda? Na direita Eu não lembro aquele dia Mas aquele dia eu cheguei na escola dela Pra buscar ela Ela tava de aliança Aí eu catei e falei O que que é isso na sua mão? Aí ela foi lá Falou que era da amiga dela E deu pra amiga dela Aí agora você tá falando que viu ela de aliança de novo E falou que Que o Zanella falou também Que o Zanella tava com a mesma aliança Porque eu vi a live lá Eu tava vendo Então Eu vi que o Zanella também tá usando aliança Então Porque as meninas Elas costumam usar aliança na mão Como se fosse de compromisso Pro pessoal não chegar nelas Isso Foi isso que ela falou Não, foi isso que ela falou Mas e o Zanella usando aliança de compromisso Pra as meninas não chegar nele? Igualzinha Aí eu já não sei É, Léo Eles foram fazer uma viagem Você nem sabe É, então Ó, eu vou falar uma coisa que você viu É só isso que você sabe Ela não te falou nada É, só isso Não sei demais nada Demorou Juro por Deus Demorou então Você foi meu informante Esse vídeo eu vou postar amanhã Que agora Eu quero ir atrás dele Tá bom, vai lá Só que ele é bravo, hein Cuidado É, é É Ó, eu tenho coronado aqui Não vai bagarar ele agora O cara é bravo Eu vai rir Ó, sabe o que eu vou fazer? Ó, fala pro seu chat Nem 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 falar Ah, não fala não Coloca no ouvido aí Tira da voz aí O seu chat é cagueta Eles vão ser cheios de nomes Ó, eu vou lá na casa Do João Caetano Se ele saber Eu vou chegar lá de surpresa E vou catar ele de pancada Mentira Mas eu vou chegar, mano Quero ver a reação dele Quero ver do jeito que ele vai me olhar assim E aí, tio Qual que é a fita com a minha irmã? Mas enquanto a gente tiver Enquanto Tá, peraí A Letícia também vai estar lá? Não Não Vou pegar eles Desprevenido Lá sozinho Tá louco, meu irmão? Vou jogar ele na piscina Vou jogar ele na piscina Vou jogar, então Você tem que Você tem que Bater o Pedro Pedro, mano Você é o irmão mais velho É, ué Disso que eu tô falando Tá vendo? Tá vendo? É, ué Mano Mas, ó Eu vou A minha irmã Mais tarde ainda Ela vai vir pra cá Mas sai, tipo Se ela vir ainda Que ela falou que ia comer com a minha mãe Mas Se ela chegar aqui hoje Eu vou pegar no pé dela também Valeu, mano Você foi um X9 muito amigo, mano Gostei Tamo junto Valeu É, rapaziada O que eu suspeitava É verdade, mano Olha o chat do Arun X9, X9 KKK Eita, porra Contou mesmo Mano, X9 Mano, todo mundo Chamando Arun X9 Vazou Obrigado, Arun Você não põe nada de X9 Ó Oi, ele deixou a live aberta Esse vídeo voltou até amanhã Tá bom Tá bom Você tá vendo você na live Eu tô vendo ela na live Eu tô ouvindo eu mesmo na live Eu tô falando a live dele É, é, é Ó, eu tô colocando nada aqui Que não vai pagar a ira agora Eu tô ouvindo o que você acabou de falar Eu tô ouvindo o que ele tá falando É mó legal Mas bom, rapaziada Descobri, mano Que minha irmã realmente está namorando E agora, meu parceiro Eu vou ligar pra ela Vim aqui em casa Ela falou que é aqui É, mas será que é real ou não essa aliança Às vezes é de, da amiga também, mano Que da amiga, tá louca? Ela tá escondendo o namoro de mim E o Arun viu É E eu vi na live, mano Como que eu fico? Mano, como que eu fico? Dizem que é de trouxa Ué De trouxa, de trouxa Vai lá Bota lá embaixo com o boquinho agora, tá? Vai, vai Vai, pelo menos eu sei Ação tá exagerada, você nem sabe Não é, mas eu vou saber já Ainda bem que o Arun me contou Cadê? Como que eu tiro essa cara? Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte Vou ligar pra minha irmã agora E eu vou falar pra ela vir em casa Que eu vou pegar ela de surpresa Mano, em vez de eu chegar na minha irmã Me metendo louco Eu vou colocar a câmera escondida E eu vou chegar metendo louco De câmera escondida É porque se eu chegar A câmera na cara dela Assim, ó Ô, Letícia Tá namorando? Agora se eu esconder a câmera E fingir que nada tá acontecendo É verdade É Falso de família, tá ligado? É, eu vou chegar Ô, ô Vai, menina Olha, é isso que eu quero fazer com ela E não faço Você ia com câmera, então Mano, então é isso, rapaziada Ó, todo mundo no chat Falando alguma coisa Que eu não tô querendo saber Deixa eu ver Posso? Ô, dá pause aí Dá pause aí Que tá travado Deixa eu ver Deixa eu ver Não pausou, não? Oxi Dá pause Ah, eu pausei sim Eu não tô ouvindo? Ah, ele colocou no ouvido mesmo Toca mais ela Quebrou Não ouvi mais nada Mas é isso, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Arun, mano Muito obrigado De verdade Depois, mano Ele vai reagir O vídeo reagindo A reagição Nossa Mano, vai 5 reagir Mano, se vocês gostaram desse vídeo Mano Vocês não vão pro céu Porque eu não gostei Nada, nada Demorou? É isso Vou chamar minha irmã Pra vir aqui E, mano Na hora que ela chegar Rapaziada Deixa aí nos comentários Minha irmã Está me enganando Namorando com o Danela Ou Não é nada disso, tá ligado? Não aconteceu nada E, sei lá Mano, deixa nos comentários aí E é isso Valeu, falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho